Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Olha, o governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio Planalto. Olá, Thaísa. Olá, Leandro. A mensagem que comunica o envio do texto ao Congresso Nacional foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o Ministério da Fazenda, o projeto de recuperação fiscal do governo estabelece a suspensão do pagamento de dívidas dos estados com a União em troca da adoção de contrapartidas pelos governos locais. Entre elas está, por exemplo, a privatização de empresas estaduais. O governo já tinha enviado um projeto ao Congresso no ano passado. Em dezembro, a Câmara aprovou a proposta, mas excluiu do texto as contrapartidas. E, diante disso, o governo decidiu enviar um novo projeto. A recuperação fiscal é considerada de grande importância para os estados em crise financeira, como, por exemplo, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que têm dificuldades em honrar os pagamentos de servidores e outros compromissos. E, por isso, já manifestaram interesse em aderir ao programa. Ontem, em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o projeto foi elaborado de forma criteriosa. E citou o caso do Rio como exemplo. Com cortes de despesas, com aumentos de receitas, seja de impostos, seja de contribuições, etc. Assim, com suspensão de pagamento de dívidas e com a possibilidade de privatizações, como é o caso da companhia de saneamento, e também de cessão de outros bens ativos futuros do Estado, como é o caso dos royalties que o Estado recebe pela exploração do petróleo. Em resumo, tudo isso visa ter um plano que é o justo e o correto para resolver a situação fiscal. E o índice geral de preços, o IGPM, desacelerou para 0,08% em fevereiro. O índice medido pela Fundação Getúlio Vargas é usado para calcular os contratos de aluguel. No mês passado, tinha registrado variação de 0,64%. A chamada inflação do aluguel é calculada com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. E a partir de hoje, está disponível para baixar na internet o programa para declarar o Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Basta acessar o site receita.fazenda.gov.br. O contribuinte pode preencher o documento, mas a transmissão só começa no dia 2 de março. O prazo termina no dia 28 de abril. É bom lembrar que quem enviar primeiro tem chance de receber a restituição nos primeiros lotes. O dinheiro começa a ser liberado em junho. E fique atento. A data para que as empresas entreguem o comprovante de rendimentos para os empregados preencherem a declaração termina na próxima segunda-feira, dia 27. E a internet está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. E a interação entre aparelhos como celulares, relógios e televisores já é realidade e leva um nome. Chama Internet das Coisas. Até setembro, o governo vai apresentar um plano nacional de internet para esse setor. Quem explica para a gente é a repórter Luana Karen. O futuro chegou. E pode não ser tão incrível quanto os Jetsons, que teve o primeiro episódio exibido há quase 50 anos. Mas já é possível fazer exercícios com um professor que está a quilômetros de distância. Também dá para pedir comida a uma máquina e andar em esteiras que encurtam o caminho. A internet conectou o mundo e o desafio agora é integrar as tecnologias. Essa casa é um exemplo de como a integração pode facilitar o dia a dia. Eu tenho um painel eletrônico que substitui os interruptores da casa. Então, todos os circuitos de iluminação estão nesse painel. E esse painel tem uma comunicação com o smartphone ou tablet, sem fio. Quando eu mando aqui um comando de ligar a luz, esse comando está indo para a central e da central vem para o painel. A rede de objetos que se comunicam e interagem de forma autônoma via internet recebe o nome de Internet das Coisas. E você pode estar fazendo parte dessa revolução sem nem ter notado. Esse é um outro exemplo prático. Enquanto o caminho na esteira, o relógio marca meus batimentos cardíacos, a distância que eu percorro e até a quantidade de calorias que eu gasto. Terminado o exercício, é só sincronizar o relógio com o celular e todas as informações registradas aqui, vem para cá e eu posso usar como eu quiser. Com as informações recebidas e processadas, o dispositivo sugere ações, atuando para, por exemplo, mudar algo no ambiente de forma automatizada. Nós já temos hoje condições de remotamente os médicos e pacientes de diabetes estarem acompanhando a quantidade de açúcar no sangue para monitorar o paciente através da internet. Há no Brasil cerca de 20 milhões de conexões máquina-máquina. A previsão é que o número salte para 42 milhões em 2020. No mundo todo, até 2025, o total de objetos conectados deve ficar entre 100 e 200 milhões. Aqui no Brasil, o governo quer expandir as conexões máquina-máquina e por isso fez uma consulta pública para montar um plano nacional com diretrizes e medidas capazes de impulsionar a internet das coisas no país. Em nenhum lugar do mundo, a construção de um plano nacional de internet das coisas tem sido feita como no Brasil, usando toda a sociedade. A consulta pública terminou no início de fevereiro e recebeu mais de 2 mil contribuições que estão sendo agora avaliadas. A previsão é que o plano para a internet das coisas seja apresentado em setembro. E no próximo domingo, dia 26, vai acontecer mais um eclipse do sol. Segundo o Observatório Nacional, ele será visto em grande parte do Brasil, incluindo toda a região sul e sudeste e parte do nordeste e centro-oeste. O fenômeno será entre as 10 horas da manhã e o meio-dia e meia pelo horário de Brasília. O Observatório Nacional alerta que o eclipse poderá ser visto somente com instrumentos especiais para não danificar a visão. Mas quem quiser assistir pode acessar o site do Observatório Nacional. Nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.